Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Alanios texugo ainda aqui, porque eu ainda tô empolgado por causa do trailer. Ah, rapaz! Olha só, o Alanios está roubando almas nesse final de semana inteiro, meus amigos. Olha só que maravilha, ele está empolgado! Estamos de volta aqui, meus amigos, depois desse trailer delicioso do Mortal Kombat 11 do Chega e Texugo aí, que apareceu nesta sexta-feira. Nós estamos aqui pra poder falar não dele, porque já fizemos o vídeo neste sabadão que vocês conferiram, mas a gente vai agora fazer um apanhado de coisas que a gente acha que vai vir aí pros personagens que foram anunciados, né, Alanios? Nosso querido Nightwolf, a Sindel e o Spawn, galera! Então, na verdade, é mais um apanhado de expectativas, né? A gente não vai necessariamente tentar prever, mas vai mais comentar em cima daquilo que a gente conhece dos personagens o que a gente pode esperar que eles façam, né? Exatamente, cara! E a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, porque antes eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então, já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então, vamos lá, meu querido Alanios! Para com esse negócio de ficar roubando a alma do povo aí, rapaz! E começa aqui agora falando aí sobre o primeiro personagem deste vídeo, que é o nosso querido índio com os machados e seus raios e suas flechas! Vamos lá, então! O que a gente pode esperar do Nightwolf? O Nightwolf, ele sempre foi um favorito dos fãs aí, um dos melhores personagens pra se jogar no Ultimate Mortal Kombat 3 aí, tinha combo infinito, caramba, 4! Eu joguei bastante com ele no Mortal Kombat 9, eu gostava muito! E a gente sabe que algumas marcas registradas do Nightwolf, né? Então, ele tem aquela machadada pra cima, ele tem uma ombrada, ele reflete projéteis, ele é um personagem aí que tem um zoneamento legal com as flechas e tal. No Mortal Kombat 9, eles adicionaram as faquinhas ali, né? Eu acho que seria muito interessante, na questão de moveset, eles trazerem esses golpes que a gente já conhece mais reimaginados, né? Uma coisa que a gente tava até comentando aqui antes da gravação, seria interessante, por exemplo, se eles colocassem aquela ombrada dele, e aí você amplia e ele dá uma machadada pra cima, pra jogar o cara no alto e aí poder fazer combo, né? O Nightwolf, cara, é um personagem, como você tava comentando aí, que ele pode ter um forte aspecto zoning dentro do jogo ali, entendeu? Apesar de não ser a principal característica dele, ele sempre foi mais tancão, né, cara? Sempre mais agressivo ali mesmo nos combos dele, só que o deflect dele ali e as flechas podem garantir um belo controle de espaço dele no Mortal Kombat 11, ainda mais com esse cadenciamento que o novo jogo trouxe aí, né? E com relação a esses ataques especiais, eu penso mais ou menos como o Alan, entendeu? Eles devem colocar alguns desses ataques característicos como base pro personagem ali, entendeu? Por exemplo, a ombrada eu acho que eles devem colocar como ataque base, o uso do arco e flecha, aquela machadada de baixo pra cima, eu imagino que eles devem colocá-la também. E aí outros poderes eles devem colocar como personalizáveis, pra você poder distribuir melhor, entre outras variações ali. E assim como eles têm feito com alguns outros personagens, eu acredito que eles vão trazer algumas coisas novas pro Nightwolf também em cima disso aí, novos poderes, ou até mesmo, como o Alan nos falou, uma reimaginação desses golpes, né? Eles vão modificar o funcionamento de alguns desses golpes que a gente já conhece, não de uma forma muito drástica, né? Porque os fãs gostam muito, a gente gosta muito, mas de alguma forma é que fique mais funcional, até mesmo poder encaixar dentro de combos, porque o Mortal Kombat 11 agora mesmo, ele não tem mais aquele esquema de pop-up que o Mortal Kombat 9, por exemplo, tinha. Na verdade até tem, mas bem pouquinho mesmo. Não é a mesma coisa, né? De você ter golpes específicos pra fazer o cara aqui, cara no chão e tal, é muita coisa que acontece às vezes num crushing blow, assim. A gente tem o cabal que o projétil que ele tinha era aquela bola de energia, e aí no Mortal Kombat 11 ele não tem bola de energia, ele tem aquele gás que ele solta e ele tem aquele objeto que ele lança, né? Eles podem, por exemplo, no Nightwolf ele tinha aquele lance de invocar relâmpago, então pra não ficar muito com cara de Rain ou de Raiden, eles podem reimaginar a coisa e não fazer relâmpago, fazer alguma outra coisa no lugar. Uma coisa que eu acredito é que os machados de energia dele estejam presentes no meio dos combos dele ali. Ah, com certeza. Só nos resta esperar mesmo, meus amigos, mas vamos lá para o próximo personagem Alanius, Próximo personagem aí é um personagem que, inclusive, você tá esperando muito, né, Kai? Pô, cara, eu queria muito o retorno dela, rapaz. É a dona Sindel, né? A mãe da Kitana aí, que tem 10 mil anos, a Kitana, imagina quantos mil anos deve ter a Sindel. Deve estar resetando a contagem já, porque virou Revenant. Vai saber, você acha que ela vinha como Revenant? Será que o Nightwolf vai vir como Revenant? Isso é uma pergunta aí pra explicar. Não, rapaz, a gente tava discutindo sobre isso na live lá do Combo Infinito, eu acho que eles não virão como Revenant. Eles não apareceram no modo história, eles estão vindo como conteúdo extra aí, então eu acho que não faz muito sentido eles trazerem ele como Revenant simplesmente porque eles estão, assim, no modo história não, entendeu? Mas pode ser que eles tragam como uma skin a versão deles Revenant. Uma coisa que eu acho que eles vão fazer na Sindel é mudar a aparência do cabelo dela. Eu suponho, aí eu posso estar supondo muito errado, mas aquele lance do cabelão puxadão pra trás, né, com aquele negocião ali, igual no Mortal 9, eu acho que já dá pra fazer diferente nessa altura do campeonato, sabe? Dá pra eles fazerem ela com o cabelão bem comprido e solto, normal, entendeu? Um bagulho caído por cima dos ombros e compridão ali que chega até o pé, alguma coisa assim. Tira aquela cara de Elvira e dá uma personalidade própria pra Sindel ali, trazendo realmente o que seria a rainha de Edenia. Com relação a ataques dela aí, né, cara, golpes especiais que eles devem trazer, eu acredito que eles trarão aí os ataques característicos da personagem, né, que a gente já conhece muito bem lá do Mortal Kombat 3, do Mortal Kombat 9 também, e a utilização do grito pra poder dar aquela paralisada no cara pra ela poder dar um combo, aquelas bolas de energia que ela manda. No Mortal Kombat 9 ela tinha um projétil médio e baixo também, aquela voada que ela dava no Mortal Kombat 3, eles podem modificar de alguma forma, de repente dar uma planada, alguma coisa, de repente um dash aéreo, não sei. Mas uma coisa que eu tô pensando muito aqui, cara, que eles devem fazer com a personagem é trazer coisas novas no panteão de golpes dela ali, entendeu? Como eles fizeram com alguns lutadores também. A respeito do voo, a gente viu aquele inseto da Devorah, né, quando ela morre, ele fica voando pelo cenário e tal, tem um controle muito livre ali, ele vira um bicho chato pra caramba de enfrentar, então isso daí seria muito interessante pra Sindel como uma ferramenta de zoneamento, mantém ela longe do alcance dos caras, teria que chegar perto com um gancho, então provavelmente deixaria ela muito apelona, mas eles poderiam fazer, por exemplo, usar esse voo como algo pra fugir de alguma coisa e tal, algum comando, né, que ela poderia dar essa retirada, né, e aí ela dá aquela subida junto e tal, e aí você poderia mandar um grito no ar, usar o grito dela como maneiras de paralisar o cara, eu não sei o que seria mais interessante, incorporar os gritos nos combos ou ela bater com o cabelo, sabe? Não, eu acho que eles vão usar mais o cabelo. Todo mundo, eles estão dando um jeito de utilizar ali armas que eles tenham pra poder encaixar dentro de algum combo. Seria massa, por exemplo, ela começa a bater lá dando soco no cara, e aí o cabelo vai lá, dá umas porradas, ela continua com o braço de novo, com a perna, sei lá, entendeu? Eu acho que ficaria bem legal, assim, usar garrões usando o cabelo, tipo aqueles da Scarlet, que pendura o cara, sabe? Alguma coisa assim. E ela deve ter alguns golpes bem característicos agora, utilizando mais os cabelos. A gente tinha comentado, né, você falou utilizando mais os cabelos, eu lembrei de alguma coisa que a gente comentou também antes da gravação, que é a possibilidade de ela usar o cabelo como se fosse o rabo do Ali no Mortal Kombat 10, né? Então ela dá aquela jogada de lado, o cabelo vai, pega o pé do cara e puxa, coisas nesse sentido, assim, pula e aí em vez de dar uma voadora, ela joga o cabelo pra bater, pra pegar a longa distância na hora do pulo. Não sei se vocês conhecem Guilty Gear, né, mas tem a Milha Rage lá. A Milha Rage é um ótimo exemplo de como se usar cabelo em combate. A Sindel der uma de Milha Rage ali e ficaria muito legal. Exatamente, cara. Então, assim, boas expectativas pra Sindel. Tô bem curioso pra poder saber o que eles vão fazer com a personagem aí. Mas nós temos aqui um terceiro para comentar, meu querido Alanios. O terceiro da lista é o mais difícil. O grande spawn aí, tão esperado, tão aguardado. Esse era meio aguardado desde o Mortal Kombat 9. Ah, chegou! Chegou, cara. E, rapaz, eles têm muitas possibilidades pra poder construir o spawn no Mortal Kombat 11, né, Alanios? Nossa, uma coisa que eu acho que não pode faltar é a utilização da capa e das correntes, né? A gente viu em vários jogos que o spawn aparece, é difícil implementar a capa dele no gameplay. O Soul Calibur 2 é uma boa referência. Ele aparece e nada de capa. Ela nem aparece direito. Ele tem muito poder, né? A gente sabe disso. Tudo isso dá tanta possibilidade e torna muito difícil de colocar um personagem desse no jogo. Eu tô realmente muito curioso pra saber o que eles vão fazer. De acordo com o que a gente tava até olhando aqui, cara, pra poder relembrar os poderes dele, que são muitos, ele tem teleporte, ele tem controle sobre o fogo também, ele é um shapeshifter também, né, que ele muda de forma. A capa dele, cara, tem inúmeras propriedades também que podem ajudá-lo em combate. Ele pode sumonar vermes e outros tipos de bichos pra poder ajudá-lo no combate. Ou, ele tem muita coisa que pode ser utilizada ali e eu acredito que eles vão distribuir muito bem essas habilidades nas variações que eles vão criar, entendeu? Nos golpes personalizáveis ali. Um ou outro, obviamente, eles devem trazer como padrão. Eu acredito que as correntes, algum projétil ou até mesmo o uso do manto. E esses outros ataques que ele tem, eles devem incorporá-los ali como habilidades especiais. Principalmente o teleporte, né, que eu acho que eles vão pôr sim pra ele. Ah, é. Teleporte é uma coisa que eu acho que não pode faltar. Eu imagino, por exemplo, ele se recolhendo na capa, sumindo e aparecendo em outro lugar da tela. O spawner, além disso, ele tem várias habilidades com armas, porque ele era um agente da CIA. Ele é um personagem muito completo. E aí é onde dificulta ainda mais, porque ele pode fazer qualquer coisa, implementar tudo isso no gameplay e ainda utilizando as correntes e a capa é um grande desafio pra NetherRealm Studios e é uma coisa que deixa tudo muito mais interessante. Pelo trailer, o nome dele tá envolto em correntes, aparece a capa ali, então é de imaginar que vai ter capa e corrente. Além disso, se eles vão ir mais pro lance da arma de fogo, as magias dele, ele pode recuperar a vida usando a magia. Eu imagino que eles podem colocar muita coisa do spawn sim. Dessas inúmeras habilidades que ele tem, porque eles vão trabalhar com variações, cara. Aí cabe ao jogador personalizar ali, construir as variações da forma que ele quiser e as variações de torneio também, que eles devem fazer pré-definidas ali. Inclusive, eles devem trazer mais, porque tem duas atualmente. Sabe uma coisa que eu acho interessante? O Aaron Black, ele fez aquele esquema de limitar os tiros dele. Uma coisa que eu tava lembrando é que o spawn, a versão mais clássica dos quadrinhos, o poder dele é limitado e a quantidade de poder que ele gasta depende muito do tipo de magia que ele usa. Ia ser muito interessante se eles conseguissem fazer o lance de deixar um contadorzinho ali e aí você limitaria a estratégia do jogador, tá ligado? Tipo, vai usar poder infernal, o que você vai fazer e aí em cima disso ele tendo um gasto, tá ligado? Dos poderes e tal e consumindo ali, sabe? Acho que ficaria muito legal. Eu sinceramente acho que eles não vão fazer assim. Eles vão colocar o spawn no seu poder pleno ali. A gente quer ver o spawn poderoso, mano. A gente não quer ver o cara limitado ali dentro, não. Entendeu? A gente quer ver o cara arregaçando mesmo, porque a gente esperou tanto tempo, então entrega um spawn de respeito, entendeu? Mas então é isso, meus amigos. Essas são todas as informações que a gente ia poder passar pra vocês aqui das nossas expectativas com relação a esses três personagens aí. Esperamos que vocês tenham gostado. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está se tinhando agora, poder comentar aqui embaixo quais são as suas expectativas com relação a esses três personagens, entendeu? Coloque aí embaixo como vocês imaginam que a Netherrealm vá trabalhar com eles dentro do gameplay do Mortal Kombat 11 ali. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se você deram os molhados na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas per teals